Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens. Ontem à noite a loja foi atualizada, como sempre acontece e todos os dias, e ontem saiu da loja a skin da Raycon Expert. Todo mundo tá ligado que essa skin extremamente rara voltou na loja nessa semana e ontem à noite ela já saiu da loja novamente. E eu até falei no canal para vocês aproveitarem essa oportunidade enquanto a skin estava disponível na loja, porque quem sabe ela pode voltar de novo na loja só daqui uns 3 anos, né? Então se você estava muito afim de comprar a skin da Raycon Expert, eu espero que você tenha aproveitado essa oportunidade, porque vai saber, ela pode voltar de novo só depois de muito, muito tempo. E, manos, olhem só, outra parada relacionada com a loja é essa tela de carregamento aqui. Todo mundo tá ligado que ela foi lançada nessa semana e é uma tela de carregamento gratuita que você pode comprar como presente apenas aí pra um amigo seu. E ontem à noite esse item também saiu da loja. Então se você não pegou esse item na conta, né, no caso o amigo seu não te deu de presente, eu acho que esse item não vai mais voltar na loja de itens. Pode voltar, quem sabe, só daqui uma semana, no finalzinho dessa temporada, mas eu acredito que não, tá ligado? Então se você pegou essa tela de carregamento, parabéns, você conseguiu um item gratuito, mas se você não pegou, possivelmente não terá mais essa oportunidade. Mas é claro, não era confirmado, se ela voltar de novo na loja de itens, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E só pra encerrar aqui o assunto da loja de itens, ontem voltou na loja o pacote do bandido psicopata, né, no caso a sua skin, que vem a mochila mais a picareta, custando 2 mil V-Bugs. Essa skin, pra quem não lembra, ela foi lançada no ano passado, na décima temporada, aí da parceria da Epic Games com o jogo Borderlands, tá ligado? E a skin só ficou na loja naquela época e nunca mais tinha voltado. E agora, no dia 29 de maio, né, simplesmente ela voltou do nada, tá ligado? E muitas pessoas estão se perguntando por que diabos essa skin voltou na loja, já que ela faz parte de uma parceria. E pois bem, ela voltou por conta de uma promoção que a Epic Games está fazendo na loja da Epic Games, é claro, aí do jogo Borderlands, tá ligado? Então eles fizeram a promoção do jogo e colocaram a skin na loja do Fortnite, aí pra você poder comprar. Então tá explicado por que a skin voltou ontem na loja, aí simplesmente do nada, né, vou dizer assim. E, mas, olhem só, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre os peixes Bayakura. Bom, vocês sabem que desde o início do capítulo 2, os peixes foram lançados no Fortnite, e desde aquela época tem uma polêmica em relação principalmente ao peixe Bayakura, que principalmente em partidas competitivas, em campeonatos e tudo mais, muitas pessoas ficam, tipo, coletando vários peixes Bayakura pra no final da partida ficar dentro da própria tempestade, consumindo peixes, ganhando vida e vencendo somente na base da vida, tá ligado? E essa estratégia vem sendo bastante utilizada desde aquela época, porque os peixes realmente são muito bons em dar vida em pouco tempo, tá ligado? E por conta disso, o usuário do Reddit chamado DrushFN, acho que é assim que se fala, ele postou essa imagem aqui que eu achei bem interessante, a respeito de uma possível mudança aí nos peixes Bayakura. Olhem só o que ele colocou aqui, concept, peixe podre, para nerfar, no caso, o peixe Bayakura. Se você fica na tempestade, o peixe ele fica podre. Isso significa que quanto mais tempo, né, você fica na tempestade, menos vida o peixe te dá. E ele até colocou a sugestão de certos valores, depois de 7 segundos dentro da tempestade, o peixe te dá apenas 65% da vida total dele, depois de 10 segundos, 40%, e depois de 12 segundos, 20% apenas. Então, o que significa aqui? Se você ficar 7 segundos dentro da tempestade, e você consumir um peixe Bayakura, você consegue apenas 35 de vida, depois de 10 segundos dentro da tempestade, apenas 20 de vida o peixe te dá, e mais de 12 segundos, apenas 10 de vida. E isso nerfaria bastante o peixe Bayakura, principalmente, assim não deixando a galera abusar dessa estratégia de ficar vencendo a partida dentro da tempestade, consumindo peixes, tá ligado? E eu dei uma olhada nos comentários, e o pessoal gostou bastante dessa ideia aqui, porque vamos combinar que, principalmente nos campeonatos, é muito chato, né, quando o pessoal abuse demais dessa técnica, fica aquela parada um pouco menos, digamos que legal de assistir, tá ligado? Aquele confronto final da partida, o pessoal fica apenas dentro aí da tempestade, consumindo peixes, enfim, eu achei uma ideia bem interessante, né, quem sabe no futuro, a Epic Games faça essa mudança no jogo, só que, claro, apenas uma concept, né, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários, se você concorda com essa ideia aqui também, ou não. E aproveitando aqui que eu falei sobre o post do Reddit, olhem só esse post publicado pelo usuário Hatewinter, ele colocou uma curiosidade bem interessante, que eu acho bem legal mostrar para vocês também. Bom, vocês estão ligados que nessa última atualização, eu já comentei no canal, foi encontrado nos arquivos do jogo, algumas texturas de uma skin chamada Agente Dionysi, que possivelmente vai ser a skin do Dionysi, né, comum, que é o loirinho padrão, vestido um terno, né? E olhem só que interessante, uma conquista dessa temporada, chamada Agente Secreto, que é para você vencer a partida solo dessa temporada, tem a imagem exatamente do Dionysi vestido de terno, como dá para ver na tela, que possivelmente é a skin do Agente Dionysi, que vai ser lançado no futuro do jogo, tá ligado? Então, realmente, a Epic Games presta muita atenção nesses pequenos detalhes, eles sempre colocam easter eggs, né, em conquistas, em itens de parte de batalha, em muitas coisas que vão ser lançadas no futuro, eu acho umas paradas bem bacanas que eles fazem aí dentro do jogo, né? E, manos, olhem só, eu também quero comentar agora com vocês a respeito da possível volta do canhão de mão, exatamente. Tenho certeza que todo mundo lembra dessa arma, afinal, era uma arma muito adorada pela comunidade, né, muitas pessoas mesmo gostavam dela, a famosa Deagle, e ela foi colocada no cofre já faz um certo tempo e nunca mais voltou. E se eu falar para vocês que nessa última atualização, ela foi modificada, olhem só, como dá para ver na tela, ela sofreu uma pequena modificação visual. Não é uma modificação, né, muito grande, muito importante, mas mesmo assim é uma parada bem interessante, já que vocês estão ligados que, geralmente, quando uma arma é atualizada e essa arma se encontra no cofre, ela volta no jogo logo em seguida. Então, realmente, faz muito sentido que a Desert Eagle, né, pode voltar na Fortnite, quem sabe, já na próxima temporada. Mas não temos, né, como saber isso com 100% de certeza, é claro, e também não temos como saber se ela vai voltar nos modos padrões ou somente num modo por tempo limitado ou em um modo específico. Nessa temporada, por exemplo, muitas armas voltaram do cofre apenas aí no modo espião. O modo espião, né, tinham muitas armas aí do cofre e tudo mais, só que, tipo assim, na próxima temporada, eu acho que os modos espião já vão sair do jogo, tá ligado? E agora, no finalzinho dessa temporada, a Desert Eagle, né, foi atualizada, sofreu uma pequena modificação visual, então, realmente, faz muito sentido que ela pode voltar nos modos padrões da próxima temporada ou somente no futuro mais adiante. Mesmo assim, é um assunto bem interessante, com certeza, mas é claro, como disse, nada 100% confirmado. Se tiver mais alguma informação a respeito da possível volta dessa arma, eu vou comentar sobre isso aqui no canal com vocês. E ontem, vocês sabem que a Epic Games surpreendeu toda a comunidade com uma notícia bem chata que essa temporada foi estendida em mais uma semana. Agora, vai terminar somente no dia 11 de junho. E por conta dessa extensão, os desafios invada a agência foram estendidos também. Eles foram lançados nessa semana e irão terminar já na próxima semana, é claro, por conta do lançamento da próxima temporada. Mas agora, eles vão terminar somente no dia 11 de junho, como dá pra ver na tela. Então, se você estava naquele aperto de tempo, agora você vai ter até o dia 11, ou seja, tempo suficiente pra completar esses desafios finais e conseguir mais experiência na conta e até mesmo alguns itens gratuitos, uma notícia pelo menos um pouco positiva, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas o dispositivo do Apocalipse tá extremamente ativo. Se vocês entrarem lá na sala do Midas, dá pra notar que lá no fundo o dispositivo ele tá muito ativo, tá ligado? Tem muita energia dentro dele, vou dizer assim. Até parece que ele já está no estágio final, tá ligado? Muito perto de explodir alguma coisa do tipo, mas todo mundo sabe, né, que o evento ao vivo também foi adiado. Vai acontecer somente no sábado, no dia 6 de junho, né? Mesmo assim, achei interessante falar sobre isso, né? Pelo jeito, nos próximos dias o dispositivo, né, vai ficar um pouco mais ativo do que já está e realmente, né, parece que a qualquer momento ele vai explodir, né? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Kevin. Ele mostra no vídeo que ele tava jogando uma partida do modo esquadrão e ele tava vivo no final da partida, ele contra um esquadrão inteiro, tá ligado? Um versus quatro. E o esquadrão do time adversário tentou matar ele na picareta, mas acabou não dando tão certo assim. Enfim, olhem só o vídeo. Você tem 14 dos tempos lá. Tem um time? Você vai me atacar? Não há jeito! E tem decoios. Eu aposto que muitos de vocês já fizeram isso, inclusive eu também já fiz isso, tá ligado? Quando tá vivo eu e meu time inteiro no final da partida e tem somente um adversário vivo tentar matar o adversário na picareta e não é difícil fazer isso, afinal, é um versus quatro. Fica muito difícil na proponente sobreviver, mas como deu pra ver no vídeo não é sempre que humilhar o oponente dá muito certo. O time adversário acabou morrendo, tá ligado? Enfim, achei um vídeo bem engraçado pra mostrar aqui pra vocês também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês estão gostando aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou da sugestão de nerfar os peixes Baiacura pro pessoal não abusar da estratégia de ficar consumindo peixes dentro da tempestade e vencendo a partida na base da vida vou dizer assim já que os peixes são muito bons em dar vida em pouco tempo eu acho que será muito justo os peixes Baiacura serem nerfados no futuro mas apenas uma sugestão por isso eu quero saber as opiniões de vocês também. E se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias novidades e tudo mais e também aquele seu amigo que adorava o canhão de mão a famosa Digo pra ele ficar sabendo que nessa última atualização o visual dessa arma foi modificado então quem sabe no futuro ela pode voltar no jogo mas é claro nada 100% confirmado ainda mesmo assim uma notícia bem interessante então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui